Mano, que absurdo. Irmão! Irmão, é sério, velho. Vambora, irmão. Hoje é o dia do caminhão, velho. Você ainda tem que treinar, irmão. Você tem que dar um pump no seu bíceps, irmão. Um bagulho monstro pra você, irmão. Pré-treino? Irmão, você ainda tá entendendo, mano. Você vai tomar isso aqui, você vai ter energia pra fazer tudo que você quiser, irmão. Isso aqui é a primeira linha de qualquer pré-treino. Irmão, eu só tomo isso, irmão. Experimenta. É bom, né? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Não dá, não dá. Vamos ver se não vai dar ainda. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Headline. O poder de... Ah! Falei pra não pegar meu pré-treino, irmão. Bom dia, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá, é. Eu queria falar uma coisa pra vocês, uma coisa muito séria. Eu preciso que os dois venham aqui, por favor. Vai cantar? Acham o que tem? Não, não acham o que tem. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês vão virar a voz. Daqui vai sair o Chucky, que é um pintinho. Você vai criar ele, mãe? Vai sair daqui, ó. Que susto, amor. Eu não tô preparada. A ideia é o que, gente? A ideia é a gente chocar o Chucky ali. O nome dele vai ser Chucky. Chucky? Chucky? É. Por que é Chucky? Porque eu virei filho de estadunidenses. Não, coloca o nome árabe. Abud. Abud Junior. Vocês vão cuidar dele, né? Gente, pra quem não sabe, a gente tá numa tentativa de chocar um ovo de supermercado. O nome dele vai ser Abud Junior ou Chucky. Não sei, como vocês quiserem. Só falta comprar o ovo, né? E a gente vai fazer isso. Esse vídeo vai durar 30 dias pra ser concluído. Toma cuidado no Corona, meu bebê. Eu vou colocar ele em quarentena. Eu preciso gravar, Deus! Não! Deixa eu quebrei minha câmera. Vou gravar de domingo. Vou correr atrás dos meus objetivos. Ai, que legal! É isso, mano. Você vai ter que dirigir, irmão. Olha o ônibus do cara no domingo. A gente vai renegociar a participação dele na Dream Hunter. Com certeza, porque desse jeito não dá. Tem um cara que não tá correndo atrás dos objetivos, esse menino aqui, mano. Chega aí. Cadê o cara? Eu quero caminhão de guerra. O cara é tão louco quanto nós. A gente marcou e ele tá dormindo. Eu nasci nessa casa aqui. Vê se ela tem história. Você já saiu com caminhão de guerra ou ainda não? Eu saio com tudo, cara. Eu tenho tempo que trabalhei com caminhão. Olha. Tá saindo, ó. Você é do exército ou não é? Tem que estar no horário. Não é o exército. Eu do horário era pra ser ontem. Você veio embora pra lá. O tempo de merda que vocês querem gravar hoje. Vambora. O responsável é o japonês que vai ficar com isso? Ele sabe quem é aqui. A gente já teve contato com ele. Já conversou. Já conheceu todo mundo. O cara não lava nem a roupa. Dá uma olhada. Agora começa, galera. Agora a Dream... Que isso, velho. Tira a mão de mim, mano. Não! 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 Rapaziada, olha isso, velho. Mas vai tirar o exército ou não vai? Os caras não botam a fé, gente. A gente pode fazer uma pergunta, irmão. Por que você pagou nessa brincadeira? Ah, não dá pra dizer valores aqui. Por isso que o público vai chorar, entendeu? É, muito. Pachanela! 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 Foda! Galera, vocês não estão entendendo. Olha o que eu achei. Olha a visão de guerra que tem. Mano, só que não abre. Eu duvido que isso aqui abre. Irmão! Irmão! Irmão, segura! Olha isso. É isso. Mano, na moral. Avante. Irmão, eu quero ser soldado, irmão. Gente, seria durado duas horas. Funcionante. Então é legal se divertindo, né? Mas na hora da guerra mesmo, né? Vocês sabem. Ô, tem uma .50 aqui, velho. Cala a boca. Gente, mano, olha isso, velho. O que será que é isso aqui? Que barabia! Que barabia! Ô, coronavírus, irmão! Pega as balas! Atira, irmão! Carrega! Vamos, que é, irmão? Coruna, né? Aaaaaaah, aaaaaaah Bom Dream Mountains, a gente só está indo para um lugar que não seja o bairro do motorista Porque a galera conhece o caminhão aqui na região, então olha, isso é uma surpresa A gente está indo para um lugar mais afastado para fazer umas corridas Com pessoas que realmente nunca tenham visto ou entrado num carro desse Fiz uma sessão para a gente começar a fazer as viagens Vamos ver como vai começar a reação das pessoas O nosso brother vai dirigir na fotografia Estamos conectados Agora quem não aceitar entrar, não vai aceitar, tá? Então vai ser tranquilo Quem não aceitar, a gente vai pagar um taxi para a pessoa ir para onde ela quer ir Para ela não perder o tempo dela Pagar um taxi não, né? Pagar algum meio de transporte, pronto Olha a reação da galera aqui, Fih Música Música Parecia que uma pessoa que pediu uma carona, né? Pediu uma carona, você não entende O nome dele é Gabriel, mas eu tenho um silêncio Será que ele vai aceitar e subir ou não? Música Eu acho que é aqui, hein? Irmão, convence os caras, hein, mano A gente tem que lutar, né Porque as ruas de São Paulo estão muito perigosas Tá muito perigoso, tipo, é uma coisa que não tá normal Então a gente vai levar vocês Com muita calma, com muita paz Vocês já entraram em algum na vida de vocês? Tem coragem, viu? Olha lá, mas isso aqui é pra segurança de vocês, entendeu? Olha a cara dela Ela não tá entendendo nada, irmão Olha a cara dela, ela tá tipo Amor, você vai entrar no carro mesmo? Tá vendo, a gente tá gravando, a gente tem um canal no YouTube Então vai Entra lá Ó, o homem fica feliz, agora a mulher é Eu posso saber pra onde nós vamos? O aplicativo tá aqui, ó, peraí Tem que ver o endereço dele Só seguir, ó Irmão, mas tem que ser honesto Pra entrar com um coreano e um árabe Dentro de um carro de guerra A galera tá tirando mó onda ali Como é que foi lá? Muito louco Muito louco E esse aqui é um carro real, mano Real, você pode ver aqui, ó É tipo daquele de missão secreta O que vocês sentiram? Qual que é a sensação de estar num caminhão de guerra que foi usado pelo exército brasileiro Foi pra guerra Você viu, né? Você viu onde parou aqui Pô, é sério isso aí? Eu acho que vocês são o primeiro casalzinho do mundo Que foram até um motel com um caminhão de exército de guerra Parabéns Gente, obrigado Eu sou em salvo aqui, ó Obrigado mesmo Aproveita aí Aproveita aí Esse cara aqui só pode ser Dream Hunter Esse cara Ele nem sabe o que é, mas ele é Eu tô botando o pé que você vai gravar por esse vídeo Braclenes? Tá assustado o deles Pera aí Não, não Fica tranquilo Tá tudo certo Eu tenho um canal no YouTube Eu tenho um caminhão de guerra do exército, entendeu? Pessoal é uma coisa diferente Esse motorista é louco Vocês aceitam ir pra casa de um caminhão de guerra Vocês podem gravar lá dentro Pode fazer o que quiser Sabe, né? Hoje em dia a taxa de homicídio em São Paulo é muito alta, né? Então a gente quer proteger o cidadão brasileiro hoje, né? Você se fechará? Será? Bora, bora, bora Pode ser? Pela cara dele Olha a cara de animado Vamos, capitão Pode, ó, o último aplicativo Quero ir embora outro dia sim, pode? Vocês vão vir me buscar? Vamos embora Agora a galera já tá tipo em casa, entendeu? Onde vocês estão sentados é um tanque de reservatório de água E até o teto Eu cortei e fiz um bão Cabe a 1.500 litros de água É um dispositivo que joga uma bomba Joga aqui na frente Que ele joga água para manifestação Joga água, joga gás E dá choque pelas laterais Esse caminhão Ele é blindado Tô gostando de vocês Tá gostando? Desculpa, eu não botei bala, tá? Não botei água Dá cinco estrela, Marcos? Dá cinco estrela Quando tiver a balinha Pode vir buscar a gente de novo Que a gente aceita Aêêêêêêêêê Olha isso, os dois já estavam até 20 minutos, os caras já estão deitados dentro do caminho. Sério, de verdade, muito obrigado, obrigado mesmo pela confiança, esse cara aqui é monstro, Nós estamos juntos, espero que vocês tenham honra abençoado aí, tudo bem? Tá sim, imagina. Esse é o terceiro, estamos indo atrás do terceiro, já é ótimo, eu não aguento mais, estou balançando. Deu corrida ou não? Deu, deu. Cadê você? Qual que é o endereço? Vê se ele está com o celular na mão. Ele está em choque, calma meu amigo, calma, relaxa. A gente produz com tudo para a internet, você vai sentar ali e pode ir? Pode ser? Eu vou ficar sentado aí na frente, você que manda velho. Não, não faz mano. Opa! Como é que foi o dia hoje? Choveu muito, né? Foi ruim, né? Mas tem quantos aí? Mano, não tinha uns quilos. Seria o quê? 20 reais. Eu compro tudo, meu irmão, para pegar. Zero ou não? Pode ficar com o troco. Pode ficar com o troco. Zero ou não? Zero ou não? Zero ou não? Não pode ficar com o troco. Zero ou não? Acho que eu estou brincando com você, né? Parabéns. O brigadeiro do cara é bom mesmo. Quer um brigadeiro? Vou te dar um brigadeiro. Vou te dar um brigadeiro. Vou te dar um brigadeiro. O Abud comprou os brigadeiros do cara e está dando os brigadeiros para o cara do brigadeiro comer brigadeiro que ele comprou todos os brigadeiros. A esquerda aqui, ó.